E muito bom dia, muito bom dia meus amigos que nos acompanham aqui no canal da rodagem, tudo bem com vocês? Estamos aqui no município de Humberto de Campos, Maranhão, região aqui dos Lençóis Humberto de Campos aqui, acho que já faz parte aqui da área dos Lençóis Começa por aqui Humberto de Campos, Primeira Cruz, Santo Amaro Eu vou mostrar um pouquinho da cidade pra vocês, na oportunidade eu sempre mostro Os municípios maranhenses, pra galera conhecer, pra galera matar a saudade Pra quem é daqui da região, que foi embora pra outros estados, até pra outros países A galera gosta muito, o pessoal gosta muito do conteúdo dos municípios maranhenses Então, pra mim é uma satisfação estar trazendo, mostrando o nosso Maranhão pro Brasil e pro mundo, beleza? Quem tá chegando agora no canal da rodagem pela primeira vez, gostaria de convidar vocês a se inscreverem no canal É só clicar em inscrever-se, ativar o sininho de notificações, deixar o like no vídeo, compartilhar esse vídeo Beleza, pessoal? Nosso Instagram é arroba canal da rodagem Vou também deixar a população do município de Humberto de Campos atualizada aí pra vocês Aproximadamente aqui em 2023, beleza? Então, vamos lá Vamos em direção ali à Praça da Igreja, né? Humberto de Campos toda no bloquete aí, né? Tem um porto aqui em Humberto de Campos, eu já tive em Humberto de Campos há muitos anos Aqui tem um porto aqui, é braço de maré aqui, né? Região de muito pescado também, né? Daqui de Humberto de Campos é que sai de barco pra Primeira Cruz, né? Cidade de Primeira Cruz, eu não sei se ainda tem estrada pra lá, eu acredito que não Muita coisa ia de barco daqui pra lá, né? De Humberto de Campos pra lá Tá aqui a paróquia, né? A igreja aqui, a Praça da Igreja Aqui tem um posto Vou mostrar a Praça da Igreja pra vocês aqui, ó Olha a igreja aí de Humberto de Campos Faz um puxinho aqui O cais que eu falei pra vocês é descendo aqui, ó Proibido descer carro, né? Antigamente podia Vou mostrar um pouquinho de Humberto de Campos pra vocês Aqui é o mercado, né? Mercado Municipal de Humberto de Campos Olha ali na frente, ali já é amarelo Tá vendo? Município de Humberto de Campos Meu Maranhão Se não me engano, o Henrique fez algumas imagens pra mim aqui uma vez E eu andei postando aqui essas imagens pra vocês Mas não foi um vídeo, assim Mais detalhado, né? Como eu tô fazendo hoje Humberto de Campos Humberto de Campos é que tem um boi famosão, né? Um boi de Humberto de Campos Um boi grandão, né? Eu assisti algumas apresentações O famosão lá em São Luís Aqui temos uma praça, né? Acho que é a praça de eventos Tá aparecendo Ali é a colônia de pescadores Do outro lado Mais um posto de combustível aqui Vamos lá, né? Mapeando o Maranhão Acho que tá nessa rua bem aqui Veja que vai dar Uma estreitinha, né? Mostrando algumas ruas e avenidas Município de Humberto de Campos Humberto de Campos também é cidade antiga, né? Acho que todas essas cidades aqui Beira de Maré Começou como colônia de pescadores, né? Quem conhece a história de Humberto de Campos aí Comenta, deixa o seu comentário, né, galera? A gente já vai sair aqui mais à frente, ó De onde a gente veio por aqui, né? Então vou voltar por lá mesmo Mais uma pracinha aqui, né? O farol da educação ali Falou, meu amigo? João Raimundo Lá de Vitória de Santo Antão Mais um município aqui, ó Canal da Rodas, meu amigo João Meu amigo João gosta dos vídeos dos municípios Meu amigo João que faz um trabalho Muito importante também lá em Vitória de Santo Antão, né? E no Pernambuco, né? Mostra a vitória aí Pernambuco pro Brasil e pro mundo Ele, dona Silêncio, esposa Canal Veja Aqui, vozinha de dois Abraço a minha amiga Ivan Meirelles Da Ponte Variedades, lá em São Luís Um abraço, Ivan Tamo junto Humberto de Campos bem bonitinha, galera Bem organizada, né? Bem aconchegante meio O município de Humberto de Campos Vamos até ali a praça Tem mais uma praça ali Tem tipo um centro cultural, né? Mais um vídeo pra nossa série Municípios Maranhenses Pra mim é uma satisfação Tá trazendo, né? Nos municípios do Maranhão Já temos mais de 120 municípios Aqui no canal da Rotagem Aqui é a praça que eu falei pra vocês A loteria aqui Aqui é o centro cultural Que eu falei pra vocês Centro educacional O chapazinho vermelho ali na frente, né? Aquela escola ali, ó Fico muito feliz Quando eu vejo o meu Maranhão Assim, bem organizadinho A cidade tá Toda no blockage Toda limpinha Os colégios tudo pintadinho É bom demais, galera E aqui a gente vai pra Pro início da cidade, né? Pra quem vem da BR-402 Ali de Da BR que vai pra Barreirinhas Estávamos em Barra do Corda Já temos dois vídeos De Barra do Corda, né? Eu nem gravei Barra do Corda, não Também não tive tempo Gravei alguns stories Esquece de dar o like no vídeo, pessoal Importante demais Compartilha esse vídeo também Compartilha com cinco pessoas Que você conhece Que gosta do Maranhão Que já morou aqui no Maranhão Parentes Amigos Não é que eu tô pegando O caminho certo mesmo? Acho que não Ué, acho que sim A gente veio daqui, eu acho Ou não, não sei Não me lembro mais Qualquer bandeira Vocês estão conhecendo aí, né? O BR de Campos Que é a Previdência Social Acho que não Acho que eu peguei a rua errada Delegacia aqui, ó Direita Areal aí, ó Agora eu vou retornar Vou mostrar pra vocês Do outro lado lá da cidade De volta, né? Igreja Presbiteriana O pessoal que sempre pede Pra mostrar as igrejas evangélicas também Aqui é a rua da Fazenda, galera Estamos na hora do almoço, né? Só em levar os filhos aí na escola Peguei foi a rua da Fazenda Tá aqui o Centro Cultural, né? Vamos lá, né? Agora sim Agora a gente tá na Na principal, né? Na MA aqui Que dá acesso ao Albert Campos Vamos até o início da cidade, né? Mostrar pra vocês Aqui é o início, né? O acesso, né? Ao município de umberto Campos Pra gente finalizar o vídeo, né? Beleza, meu povo? Muito obrigado Vocês que gostam dos vídeos, né? Pra minha satisfação, né? Tá apresentando o nosso O nosso Maranhão, né? Sempre na oportunidade Eu faço esses vídeos, né? Pra Pro pessoal conhecer Os municípios maranhenses Às vezes tem algumas pessoas Que tem vontade de morar Em municípios maranhenses, né? Já aconteceu Tem uma senhora que tava procurando Um local pra morar no Maranhão Que através do canal Ela foi conhecendo os municípios Então é um trabalho importante Que a gente faz, né? Além de ser um trabalho nostálgico, né? Mata a saudade de muita gente, né? Que Que teve que ir embora, né? Pra trabalhar Por outros motivos, né? Teve que ir embora Pra outros estados e tal Beleza, meu povo? Então é isso aí O canal da rodagem, né? O canal que começou, né? Meu intuito, né? De gravar coisas sobre O meu mundo, né? De caminhoneiro, né? Dos caminhões Acabei gravando muito vídeo De Uber também, né? E aí trouxe os municípios maranhenses Também que faz parte Das minhas andanças De caminhão por aí E aí o pessoal gostou muito, né? Então mais um conteúdo Que eu agreguei aqui pro canal, né? Um dos principais Hoje em dia, né? Pois tá aí Vamos finalizar o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Curtam o vídeo Deixa o like no vídeo Compartilha esse vídeo Beleza? Tamo junto Valeu Aqui, ó Mais uma curvozinha aqui E vamos finalizar ali na frente, né? Chegada ao município de Humberto De Campos Maranhão Lá está ali a EMI Valeu Um abraço Fiquem todos com Deus Tudo de bom, meu povo